Olá, tudo bem com você? Hoje estamos aqui para mais uma TV Saúde Quântum. Lembrando que a TV Saúde Quântum são respostas que eu dou uma vez por semana e você pode deixar a sua pergunta, quem sabe na próxima TV Saúde Quântum eu não estou respondendo sobre saúde, qualidade de vida, transformação pessoal, como ir para um outro nível, como lidar com sua mente, com seu corpo, enfim, como dar um salto quântico. E a pergunta de hoje é uma pergunta muito interessante que traz um tema que é um tabu na nossa sociedade, que é a questão das drogas. E essa pergunta é do Ian Morgan. A pergunta dele é o seguinte, grande Wallace, ensinamento incrível, tenho uma dúvida, uma parte você disse para não nos distanciarmos da natureza e na parte que fala sobre drogas e remédios, cita maconha como droga. Bom, é provado que a maconha tem sido usada para muitas coisas boas, mesmo sendo natural, você acha que pode ser algo tão prejudicial à saúde? Então, Morgan, eu vou esclarecer isso aí, vou trazer aqui a minha visão da forma mais franca possível sobre a maconha. Quando eu estive nos Estados Unidos, o ano passado, eu fiquei muito impressionado com a quantidade de pesquisas científicas que já existiam, né, desde a década de 40, na década de 60, um grande pesquisador irraelense mostrou os poderes curativos da cannabis sativa, principalmente do óleo da cannabis, né, e inclusive eu vi que o próprio Obama naquela época, que ainda era o presidente, estava se mobilizando no sentido da legalização da maconha, a maioria dos Estados americanos possibilita a utilização medicinal da maconha, né, tanto do óleo como, em alguns casos, da própria planta, né, porque também existe trabalho científico mostrando, né, a possibilidade de reversão neurológica de determinados problemas, epilepsia, enfim. E aí, eu mesmo, naquele momento, né, encantado com todas aquelas pesquisas, comecei a assistir vídeos no YouTube, vi que havia uma enormidade de informações científicas de trabalhos comprovando, né, os efeitos curativos da cannabis, né, sobretudo do óleo, né, que não tem nenhum princípio ativo, inclusive eu trouxe dos Estados Unidos e venho consumindo regularmente uma colher, né, do óleo, que é o óleo da semente, né, por dia. É um superalimento. Tem, inclusive, um livro, exatamente, que trata sobre os superalimentos, e ele coloca, né, a semente de cânimo, o óleo de cânimo, que é o óleo da cannabis, como um dos superalimentos, né, mais extraordinários que nós temos na humanidade. É, comprovações de trabalho de reversão de diabetes, de câncer, de problemas neurológicos. Hoje, inclusive, no Brasil, você já pode pedir, né, o cannabidiol, né, por receita médica para ser importado, mas isso é uma coisa da indústria farmacêutica, né. Na verdade, a gente poderia estar tomando óleo, em vez de estar tomando medicamentos, né, poderia estar tomando esse óleo de forma natural, né, é algo extraordinário, com inúmeras, eu trabalho, eu tomo preventivamente, porque eu, como eu não tomo remédio, então eu faço, como dizia o Hipócrates, eu transformo o alimento, né, no meu remédio, né, então eu tomo limão todo dia, né, eu tomo esses superalimentos, né, diariamente, eu tomo o pólen, né, a geleia real, enfim, a espirulina, é mais ou menos assim, que eu me alimento, os sucos vivos, né, germinados, enfim, né, alimento vivo de qualidade, alimento orgânico, né. No entanto, a questão da maconha, por exemplo, aqui no Brasil, tem outro viés, né, que é a questão do tráfico, né, então, está havendo um movimento também, inclusive, no Brasil, até o Fernando Henrique já se posicionou sobre isso, sobre a questão da legalização da maconha e de outras drogas, porque não tem droga mais destrutiva no planeta do que álcool, né, do que cigarro, né, são duas drogas extremamente destrutivas, o nível de suicídio está aumentando ano a ano, principalmente de jovens, né, por ingestão cada vez mais cedo de álcool, né, a cerveja é considerada a pior bebida que nós temos no planeta, né, e aí você tem cada vez mais as pessoas bebendo mais cedo, eu mesmo, né, culturalmente já bebi também, isso faz parte da nossa cultura, todo mundo está fazendo, você tem que fazer também, e os inúmeros problemas de saúde e como isso afeta a nossa economia. No entanto, você tem o tráfico de drogas, né, que movimenta trilhões de dólares, que é uma droga, por exemplo, a maconha, considerada uma droga muito menos nociva do que o álcool, né, e isso poderia estar sendo, digamos assim, se há uma legalização, essas pessoas poderiam estar sendo, pagando impostos, e da mesma forma como o alcoólatra é tratado como uma pessoa doente, uma pessoa dependente de qualquer tipo de droga seria tratada como uma pessoa com uma patologia, né, é claro que você teria que ter um trabalho exatamente de conscientização, que não existe em relação ao álcool, porque senão não haveria tantas propagandas de bebida, de cerveja, em qualquer hora do dia você tem propaganda de cerveja, Então você vê que há um paradoxo, né, nesse meio aí, né, você proíbe uma droga que tem efeitos farmacológicos comprovados, como a cannabis, e você libera o álcool, que é uma das drogas mais destrutivas para o cérebro e para um monte de problemas de saúde. No entanto, o consumo da maconha, né, associado a essa lógica do tráfico de droga, o que é que acontece? Esse, é, há uma energia muito carregada por trás disso. Então as pessoas que consomem a maconha hoje nessa lógica, elas estão, de certa forma, contribuindo para o tráfico, elas estão contribuindo para uma rede criminosa, extremamente destrutiva, né, onde se mata muitas pessoas, onde se corrompe juízes, se corrompe políticos, existem grandes políticos, grandes juízes envolvidos nessa rede no mundo inteiro, né. Então a grande questão da droga, do consumo da maconha hoje no Brasil, a meu ver, e no mundo, nos países que são proibidas, né, no Uruguai já é permitido, inclusive, né, é exatamente essa energia, né, você está catalisando energia, né, de sofrimento, energia de, digamos assim, que está, digamos assim, comprometendo, né, comprometendo esse fluxo, né, porque tudo é energia, né, ou seja, é um dinheiro que está servindo para alimentar uma rede criminosa, né, então essa é a realidade, então o que eu defendo é que haja uma ampla discussão sobre isso para que a gente possa legalizar se paga imposto e se tratar as pessoas dependentes, né, é como se trata os pacientes, os alcoólicos anônimos, como se trata nos hospitais, não nas cadeias, né, a gente precisa, na verdade, ter uma cultura forte e trazer o canabidiol de forma natural, na forma de óleo, né, para ser usada, né, você, eu trouxe dos Estados Unidos, trouxe na Europa, em qualquer país da Europa você come, em qualquer estado, porque não é droga, né, não é droga, é um alimento, é um superalimento, é um superalimento que previne doenças e promove saúde, então veja como é a indústria farmacêutica, né, ela transforma isso em um alimento sintético, né, você tem que pedir uma autorização para que um médico para trazer importado, pagando um dinheiro muito alto por isso, onde a gente poderia ter uma produção nacional, né, gerando benefícios para a população, para a saúde da população, tem inúmeras pessoas aí que estão precisando desse apoio, que esse óleo da canabidi seria, assim, algo extraordinário, e sobretudo, como algo preventivo das doenças e como promoção da saúde. Então, essa é a minha visão, né, acho que a gente precisa se mobilizar à sociedade para reverter esses paradoxos sociais, entender que a gente vive uma certa maquiagem permite uma droga destrutiva como álcool todo dia nas nossas casas, na nossa televisão, né, e uma droga que tem efeitos farmacológicos se transforma em algo perseguido em caso de polícia. Então, isso é exatamente a lógica do crime que está por trás disso, os benefícios criminosos que estão por trás disso que termina alimentando essa cadeia. Então, vamos pensar sobre isso para que a gente possa utilizar, né, utilizar de forma, a trazer os benefícios da cannabis para que as pessoas que precisem possam usufruir, né, farmacologicamente e nutricionalmente se prevenindo das doenças e promovendo a sua saúde. É isso aí. Lembrando que 20, 21, 22 de outubro teremos o 5º Simpósio Internacional de Saúde e Quântica e Qualidade de Vida com grandes pesquisadores, cientistas, terapeutas do mundo inteiro, atendimentos gratuitos, três dias de atendimentos gratuitos, terapeutas gratuitos para você conhecer a força da saúde quântica. E outra, a partir do dia 19 de agosto estarei com a caravana quântica passando por Natal, por Salvador, por São Paulo, por Petrolina, por Serra Talhada, a minha terra, por Curitiba, por Rio de Janeiro, por Brasília, divulgando aí os conhecimentos da medicina quântica, a medicina do futuro, conhecimentos também que levam você para o próximo livro. e espero encontrar você em uma dessas cidades aí. Um grande abraço e até a próxima TV. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão Curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico. e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal